É o toque do beat Nós é o toque Na favela tamo de motinha Puxa não fique em choque Na minha muqui tá puxando bonde Emocionado não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas Que hoje é giro dos ascorte Só o dom do toque Não fique em choque na quebrada Noito do final de semana é rolê De moto sem placa Seu povinho fica na janela falando que é roubada Pico sujo você está ligado Que é só corte e injetado Carbura de estrada, carbura de estrada Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Eu só quero um espaço pra poder tirar o lazer Só queremos isso, nossa espécie nega é nóis E aí, Gumi, vamo que vamo, moleque É mais um, nóis é o toque Na favela tamo de motinha com c... Não fique em choque Não é muque, tá puxando o bonde Emocionado, não se empolgue Avisa lá em todas as quebradas Que hoje é giro dosas cortes Só o dom do toque Não fique em choque na quebrada Foi todo final de semana É rolê de moto sem placa Seu fofinho fica na janela Falando que é roubada Pico sujo você está ligado Que é só corte e injetado Carbura de estrada, carbura de estrada Nós só queremos espaço pra poder tirar o lazer